Marcelo Lima, pra você, vem na pegada do velhinho Tô te vendo desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha vora de arrochinha suado Eu pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Encaixa sua coxa na minha vora de arrochinha suado Eu pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Deixa eu te dar prazer, deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer, deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Tô te vendo desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha vora de arrochinha suado Pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Encaixa sua coxa na minha vora de arrochinha suado Pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Deixa eu te dar prazer, deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa eu te dar prazer Deixa eu te dar prazer Obrigado.